Estou aqui para a demonstração deste Pioneer DH-P5850MP. Como a maioria das pessoas aprecia um vídeo mais curto aqui no YouTube, já vou mostrar o que faz esse aparelho ser diferente de um modelo original. Ele está atualizado com a função Bluetooth e USB pela entrada auxiliar. Vamos ao funcionamento. No botão central, um toque, aciona a função auxiliar, já renomeada para Bluetooth e USB. Esse aparelho tem uma conexão traseira USB. Eu botei uma extensão e ela está aqui. Vamos inserir um pendrive. Para controlar as faixas de MP3 dentro do pendrive, como esse aparelho usa a entrada auxiliar para conectar o USB, os controles aqui não atuam diretamente no pendrive. É necessário ir num aplicativo que vai ser instalado no smartphone para fazer o controle das músicas, adiantar, atrasar, entre outras funções. E dentro do aplicativo para controle do USB, já instalado no smartphone. Agora eu posso adiantar as faixas de MP3. Posso também retroceder as faixas de MP3. Tem as funções de equalização, também. Individuais. Essas são funções do aplicativo, não são as funções do aparelho, que é muito mais completo. Abaixando ou aumentando o volume independente do controle do aparelho. Aqui é possível também trocar para a conexão Bluetooth para enviar músicas via Bluetooth para o aparelho, em vez de controlar o USB. Agora ele está operando via Bluetooth para músicas pelo aplicativo no telefone. Dentro do aplicativo de músicas no telefone. aqui ele está operando pelo modo USB, onde pode trocar as músicas aqui embaixo, para frente, para trás, músicas, volume mais ou menos, operando na função USB. Agora operando na função Bluetooth. na função Bluetooth, na função Bluetooth, pode-se usar diretamente no aplicativo para trocar as músicas. quando for usar USB, quando for usar USB, usa o aplicativo para USB. o aplicativo que deve ser instalado, que acompanha a placa de Bluetooth, quando se instala a placa de Bluetooth, deve-se instalar esse aplicativo para poder ter o controle da placa na função USB. já esse aplicativo já esse aplicativo não é necessário para controlar as músicas que estão sendo enviadas por Bluetooth. Apenas bota na função Bluetooth, pode dar play aqui, mas para controlar as faixas, aí usa o aplicativo do próprio telefone. essas são as funções que tornam esse aparelho diferente do modelo original. Você não vai encontrar no seu rádio partner de fábrica essas funções que foram instaladas nesse aparelho, deixando ele com a função de Bluetooth USB. As outras funções são originais. por exemplo, se eu colocar um CD. O rádio operando normalmente na função CD com todas as funções normais. adiantando música, atrasando música, retrocedando a faixa da música, ou adiantando a faixa permanece normal como original. um toque no botão central, ele passa novamente para auxiliar Bluetooth ou USB, dependendo o que o usuário pretende utilizar. a faixa permanece para Novamente nas funções do aparelho, mais um toque, ele está no rádio, também, conforme o original, adiantando emissoras ou retrocedendo emissoras, então ele tem o rádio, o CD e o USB e Bluetooth. Suas funções de fábrica não estão alteradas, pressionando o botão função, ele tem o batch station memories, um toque para cima nessa seta, ele vai acionar as melhores emissoras de recepção e colocar em ordem de 1 a 6 na memória. Já conclui o processo, botou essa na primeira memória, segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta, voltamos na primeira, que é a minha emissora sem copyright. Agora, além da função no rádio PSM, tem também a função local distante, que é a função aonde se pode determinar o nível de sensibilidade do rádio, deixar o rádio mais sensível, menos sensível, para reagir melhor às interferências de rádios locais. Normalmente, todo mundo usa em local desligado para ficar com a melhor recepção, pegar emissoras mais fracas. Essas são as duas funções que ele tem no rádio. Aqui ele também tem FM1, FM2, FM3 e AM, 6 memórias em cada FM, 6 na 1, 6 na 2, 6 na 3, que são controlados independente, se apertar o BSM em cada uma dessas funções, ele vai gravar as mesmas emissoras de novo, a não ser que o rádio esteja em outro local que vai ter uma recepção diferente. No disco, ele tem a função repeat, random, que é a busca aleatória de músicas, scan, que ele para 15 segundos em cada música, para mostrar todas as introduções de música nos O disco, função pausa, sempre acionado nesses quatro botões que tem aqui, essas quatro setinhas estão pintadas nessa área do aparelho. Ainda nas funções do CD, tem um compressor de áudio, compressor 1 e compressor 2, BMX1 e BMX2. São quatro funções de áudio para dar mais ênfase em determinadas frequências, para ter mais uma qualidade de som superior à gravação que tem no disco, de acordo com o fabricante é para reparar perdas nas gravações, porque esse aparelho é um modelo de áudio compactado no disco tipo MP3. Anteriormente, os aparelhos tocavam só disco que não dava de compactar áudio e cabiam poucas músicas, em torno de 20, 21, 25, depende do tamanho da música, mas cabia bem menos. Com os arquivos MP3, foi possível gravar as músicas em pasta nos discos e colocar maior quantidade de faixas de música compactada, sem perder muita qualidade, porque a qualidade pode ser feita em qualidade de estúdio, o arquivo fica maior, mas continua tendo um áudio bom. aqui muda a forma como é procurada as músicas no disco. no disco, nesta função, ele não vai fazer a seguinte operação, voltando a função original, FF reverso, pressionando o botão por mais de 3 segundos, ele vai buscando minutos e segundos na música em retrocesso, ou adiantando minutos e segundos na música, alterando essa função. ele só troca as faixas inteiras. E as funções de áudio, são as que são mais procuradas por quem quer colocar um som de qualidade, e esses aparelhos já são lendários por causa das 6 saídas RCA, que dá um controle melhor de qualidade ao som. então, entrando nas funções de áudio, Fader Rebalance, Fader From, Fader Here, traseira, left, right, próxima função, Equalizador, Grave, Médio e Agudo. pressionando por 3 segundos o botão áudio na função Equalizador, ele passa para Equalizador para Equalizador Paramétrico, onde é possível uma regulagem bem mais complexa de som. Novamente pressionando por 3 segundos, volta Equalizador Paramétrico. Loudness, reforçando, médio, alto ou baixo. Sempre selecionando nas setinhas aqui. Subwoofer normal ou reverse ou desligado. HPF High Pass Filter. O filtro passa alta, só passa as frequências altas, de preferência ligados esses canais nos alto-falantes dianteiro e traseiro, onde vai controlar para eles não distorcerem, alcançarem uma faixa frequência que não foram feitas para trabalhar, deixando o subwoofer para trocar toda a parte de subgrave. Em HPF, acionando HPF, frequência 80, 50 ou 125. Três costas de frequência. Então são essas as funções de controle de som neste modelo. No terceiro botão da direita, no terceiro botão da esquerda para a direita, SW, é um atalho para controle da função subwoofer. e também pressionando por três segundos ele liga o efeito EQX. Está ON. Pressionando por três segundos novamente, EQX OFF. Nesse EQX, é notada uma presença mais forte de graves, médios e agudos. aqui embaixo, função display, onde as faixas de texto que acompanham o áudio MP3 do disco são apresentado no display. Aqui ao lado nós temos a pausa. Aqui nós temos um botão também para modificar as equalizações pré-gravadas de fábrica. custom, flat, superbase, powerful, natural, vocal. A custom é a personalizada pelo usuário. Função pausa novamente. Na função entrada, onde podemos modificar os gráficos do aparelho. Temos também a função clock, para mostrar a hora no display ou não. aqui em cima, abrir para ejetar e colocar o disco. Pressionando o botão 3 segundos o aparelho desliga. Pressionando novamente o botão central. Por três segundos. Um toque prolongado, desliga o aparelho. Um toque rápido, liga o aparelho. Agora o aparelho está desligado na posição demonstração. Para desligar a função demonstração, tem que manter o botão função pressionado 3 segundos. Ele entra no menu de fábrica, onde pode ser ajustada a hora. Ajustando a hora. Minuto. Hora, minuto. Mais um toque no botão função. Ele troca para ajuste de passo de busca na FM. O passo de busca no AM. De 10 em 10 ou de 9 megahertz. No AM é kilohertz. E no FM é megahertz. O tom de alerta, que é esse bip. Que quando desliga a chave do carro, ele dá um bip para retirar a frente destacável. Se pode ser acionada essa função ou não. Auxiliar, que vem de fábrica desabilitado. No caso aqui foi habilitado para poder funcionar as funções Bluetooth e USB. Dimmer. Quando liga a iluminação do painel, ele abaixa ou não a luz do display do rádio. Mas é necessário estar ligado no fio laranja, que tem no conector traseiro, na iluminação do carro para receber o sinal. Para diminuir ou não a intensidade de luz à noite. O brilho do display. Essa barra que corre no vídeo, no display, é uma falta de sincronismo entre o vídeo do telefone e a imagem que é exposta no display. Ela tem uma frequência de operação que não é a mesma frequência do telefone. Por isso, parece quase como fosse quadro a quadro a imagem no display. Dando esse efeito dessa linha passando. Determinadas câmeras não vão pegar. Outras vão pegar com mais intensidade. Mas a nossa vista tem a frequência correta para enxergar o display sem nenhum problema de imagem. Novamente no botão função. Controla o tipo de som que sai na saída RCA. Se vai sair só grave. Ou... Na saída RCA pode sair só grave. Ou sair full. Grave, médio e agudo. Dependendo da regulagem que se faça aqui. Existia um kit VivaVoz que podia ser conectado a esse aparelho. Na época do seu lançamento. E quando o kit VivaVoz recebeu uma ligação. Ele deixava o telefone mudo. Essa opção ainda existe. Mas pode ser desabilitado aqui. Everest Cool. Aqui ele está desabilitado. Pode ser habilitado. Assim os títulos de música e outras mensagens de texto no display. Quando tocando um disco de MP3. Vão aparecer correndo na tela. Ou... Fixa. No off. Voltou a posição inicial. Completou o ciclo de funções no menu oculto. Apertando qualquer tecla. Ele sai da função e volta para a operação normal. Vamos ver as quantidades de gráficos que esse aparelho tem. Esse é o gráfico de ViewMeter. Esse é o gráfico de animação conforme a música. Esse é o gráfico que tem um jogador de basquete. De uma bola quicando. O dito cujo gráfico que faz o aparelho ser considerado um golfinho. Nesse gráfico dá um realce para o relógio. E esse só mostra o texto. Esse é o gráfico que originalmente vem de fábrica com o aparelho. Esse também é uma tela de fundo animada. Outra tela de fundo animada. Mas com indicações de um display aqui no canto. Novamente. Outra imagem de fundo. E retornamos ao S-Meter. Pioneer DH P5850MP. Instalação da placa de recepção Bluetooth. E leitura de arquivos através da entrada USB. Assim atualizando o aparelho. Para mais funções. Além do rádio CD. Vai ter o leitor de pendrive. e a conexão com o smartphone através do Bluetooth. Tornando um aparelho que muita gente acha bonito. Porém não acha prático. Porque não tem as funções necessárias. Se tornando mais útil. Mais moderno. Já fiz uma correção aqui na aparência do conector traseiro. Originalmente não vem assim coberto com malha. Conduíte. A frente já foi também. Polida. Mas por ser tratado um aparelho de fabricação. 2006. Ele está em excelente estado de conservação. A decisão que vai ter que ser tomada. É onde fixar. A placa. Para conexão Bluetooth e leitura USB. Pintou um lugar legal aqui. Pintou um lugar bacana aqui. O cabo pode passar. O cabo USB pode passar. Por baixo da placa da mecânica. Os capacitores que já tem na placa aqui. são mais altos que os capacitores que tem na placa de Bluetooth. Não tem nenhum compromete crítico aqui por baixo. Vai ser isolado da placa pela própria cola adesiva que vai fixar a placa no fundo. A saída do cabo USB para fora. Vai ser pela mesma saída do cabo SA. Que é a saída de subwoofer. Inclusive esse aparelho tem seis saídas. O que torna ele um aparelho muito acima da média. E vai ter que ser desmontado mais um pouco. Para ligar a entrada. Auxiliar. Do conector RP-Bus. Na placa Bluetooth. Já tenho vários vídeos no canal. Com um procedimento semelhante. Mas alguém pode pensar que este é um aparelho diferente dos outros. E precisa. De algum processo diferente para fazer a conexão. Então vai ser demonstrado nesse vídeo. Que não tem necessidade. De alteração no projeto de instalação. Vai ser da mesma forma. Que foi nos outros aparelhos. Que tem entrada IP-Bus. Conexão. Do canal esquerdo e direito. Para a entrada auxiliar. Pelo IP-Bus. Já foi feita. Esses dois fios. É a entrada do. Canal right no azul. E o left no laranja. Esse vermelho é um ponto de alimentação 12V. Para a IG-TANA. Através do regulador. E já está na placa. Bluetooth. Aqui já estão os dois canais. E o ponto de alimentação. Que vem do regulador de tensão. Que vem do regulador de tensão. Eu coloquei esse regulador de tensão aqui. No mesmo dissipador. Que os transistores originais da fonte do rádio. Esse regulador de tensão 7805. Que vai pegar 12V. Passar para 5V. E injetar na placa. Vamos prosseguir com a montagem aqui. Fazer a fixação. Ligação da placa. Concluída a fixação da placa. De recepção Bluetooth. E leitura de. Pendrive. Através da conexão USB. A conexão USB. Vai ficar aqui. Localizada aqui atrás do aparelho. Que nem alguns outros modelos. Já vem de fábrica. Com conexão traseira. Era comum antigamente. Muitos painéis virem com a conexão USB traseira. Depois começaram a vir na frente destacável. E começou a ocorrer os acidentes de quebrar. O conector USB. Da frente destacável. Com essas conexões traseiras aqui. Já ligado mais tensão. Um cabo. Dentro do porta luva. Ou outro lugar. No console. E é mais difícil. ficar ocorrendo o acidente de quebrar o pendrive. Se bem que quase ninguém está usando mais pendrive também. A maior parte está usando o Bluetooth. Aqui ficou a fixação da placa. Capacitor de filtragem. Através do USB. A alimentação e os canais ainda aqui. Ponto de aterramento. E está pronto para ser feito o primeiro teste. De conexão Bluetooth. Primeiro teste de conexão de áudio. Com a placa Bluetooth no telefone. Ligando o Bluetooth. O Bluetooth está ativado. Vou ligar o aparelho. Aparelho ligado na entrada auxiliar. Já fez um bip nos alto-falantes. Indicando que a placa está ligada. apareceu XYABT no display do telefone. Que é o nome da placa. Outro bip. Visando que a placa já conectou. O LED da placa parou de piscar. Indicando que a placa está conectada. No telefone. Abre o aplicativo de música. Abre o aplicativo de música. Conectado e tocando. 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 E tocando. E tocando. Conectado 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 e tocando. e tocando. Conectado e tocando. Conectado e tocando. Conectado e tocando. Conectado e tocando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O nome do aplicativo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Concluída a instalação. Pronto para remontagem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.